As Terras da Lei Quem quer, quem quer ser o meu par? Anda cá meu bem, vem ver teu bem até ao mar As Terras da Beira Baixa, de vez não posso deixar Anda cá meu bem, vem ver teu bem até ao mar E se Deus quiser o mar vou ver, mas vou voltar Está a neve a cair, além da serrania E no meu sentir que há dia após dia Não tenho ninguém aqui nestas montanhas Pois meu rico bem, está lá para as almanhas Olá, ali, olé, quem quer, quem quer ser o meu par? Anda cá meu bem, vem ver teu bem até ao mar As Terras da Beira Baixa, de vez não posso deixar Anda cá meu bem, vem ver teu bem até ao mar E se Deus quiser o mar vou ver, mas vou voltar Anda cá meu bem, vem ver teu bem até ao mar E se Deus quiser o mar vou ver, mas vou voltar E se Deus quiser o mar vou ver, mas vou voltar E se Deus quiser o mar, vou ver, mas vou voltar E se Deus quiser o mar, vou ver, mas vou voltar